Música Bem vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Plane Nauta, seu canal de Magic The Gathering Estamos aqui com mais um vídeo de Magic Duels, cumprindo aqui os desafios das provas de Amon Cat Nós estamos aqui jogando o modo história de Amon Cat, passando pra vocês um pouco da história desse plano Do que está acontecendo com a galera lá, pra vocês que de repente não estão acompanhando nossos vídeos de lore E nem lendo aí os capítulos, mas que curtem aqui ver um gameplay e ver algo desse tipo Eu já fiz dois vídeos aí da Orquetra e do Catnet, então se você não deu uma olhadinha, então dá um pulinho lá depois Vou deixar todos os links aí nos cards e tudo mais E agora vamos partir para a prova da força, que é a prova do Ronan, então vamos ver o que nos espera à frente Dentro de seu monumento, o deus Ronan reuniu diversas feras selvagens para desafiar sua habilidade em batalha O sibilo de cabeças serpentinas e passos com longas garras quase inaudíveis mantém você alerta Você empunha sua arma com toda sua força enquanto avança pela multidão de inimigos que rosnam para vocês Então vamos lá, nossa safra está entrando aqui no ambiente aqui do Ronan Vamos ver o que nós temos na mão, quatro terrenos Ó, temos um Bounty of Lux, temos... Ah, olha que engraçado como é que são as cartas duplas aqui, né Eu acho que... Não sei se ficou bacana isso aqui não, seria melhor manter aquele layout antigo Eles fazem aquele layout, mas que não funciona, né, para os jogos online, jogos digitais Eles fizeram diferente aqui para o Magic 2, assim como fizeram diferente para o Magic Online Mas se bem que esse Magic 2 é vou usado para quem está começando, então... Eu acho que está certo se eles fazerem isso Eu vou que passa a mão, é... Parece uma mão interessante, eu vou começar óbvio aqui com o reato da floresta Que entra deitado de qualquer jeito, né Terreno que vai entrar deitado Tem esse aqui que vai entrar em pé quando eu tiver uma floresta ou uma ilha A gente consegue fazer aqui algo no turno 3 Eu espero comprar alguma coisa e fazer no turno 2, né Eu gosto de curvar Ah, temos algo para o turno 2, mas é algo que não vale a pena, né Ter jogado, até porque a gente não tem alvo, é a carta lá do conhecimento Ah, então no próximo turno a gente já pode fazer um Boca Ah, engraçado esse ícone que eles botaram aqui A gente vai criar uma ficha 3x3 Hipopótamo E depois quando essa carta for entrar a gente vai pagar 4 para comprar Um card para cada criatura com poder igual ao superior a 3, que é muito bom Ah, a gente tem jogo... Agora a gente tem algo para fazer todo turno, né Vamos jogar o Boca no próximo turno, que é uma criatura praticamente Depois da Diva do Luxo Olha que bacana o Ser Popardo Ah, será que o Ser Popardo agora seria melhor? Vamos ver... Essa carta nesse deck não... Não faz muita diferença, né Ah... Eu vou botar o Ser Popardo Vamos lá, vamos o Ser Popardo 4, 3 Na volta a gente já bate 4 Eu sei que ele baixa algo aí, né Poder 3, aí já complica um pouco a gente Mas é bom que aí basicamente a gente já consegue baixar Já ter 3 criaturas depois de dar 3 graus, ó Não baixou nada, isso está ficando bom para a gente Nossa, o terceiro anda das correntes Bem legal essa carta Ela vai ajudar a gente a rampar, né Mas agora a minha dúvida é se a gente deve jogar o Luxo Vamos entender o que que faz a Diva do Luxo É um encantamento que no início da minha fase principal, pré-combate Removo todos os marcadores de enchente dele Se o marcador for removido dessa forma, coloque o marcador de enchente nele E... E compre o card Caso contrário, adicione 3 aqui na minha reserva de mana, né Um verde, um azul e um colô Eu vou jogar esse aqui porque eu quero... Eu quero ter... Eu quero ter card advantage, né Comprar carta a mais Um turno sim, um turno não E no outro turno rampar é muito legal Vamos ver se ele vai ter alguma coisa para fazer aqui, ó Vai ter Com certeza, né Botou um guepardo no lampage E aí a gente vai trocar criaturas Mas eu não teria por que não atacar, entendeu Mas... Eu ficaria mais feliz se tivesse perdido o hipopótamo, né Que era a pichinha Mas ok, não tem problema Vamos de dádiva do luxo Eu deveria ter jogado isso aqui antes, né Para já botar o... O marcador Tá bom, se bem que não Se bem que a gente já compra na próxima... Então eu não posso jogar o guardião do glifo agora Que é uma carta muito boa Porém eu posso... Mas eu posso jogar a tecelã São três, né E mais nada Então é isso que eu vou fazer Vou jogar a tecelã porque aí eu também rompo mais No próximo turno eu posso baixar bastante coisa, né Eu vou ter quatro terrenos Mais dois Dois da tecelã E mais três aqui, então Oito, né Carto Oito Eu vou tomar esse dano aí Não faz muita diferença Dois danos agora no começo Na verdade não é dois Nossa, já vai ser Quatro e mais cinco Porque ele vai remover o marcador dela Muito bom É uma jogada bem legal para os jogos limitados, né Galera, então Você consegue montar um deckzinho verde aí Com essa mecânica de Botar marcador menos um, menos um E tirar marcador menos um, menos um Agora ele botou uma aranha com alcance A aranha não, aranha, né Eu posso de repente jogar essa carta do conhecimento aqui Se ela ficar três, três Olha só quanto Quanto coisa eu tenho, hein Galera Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Eu consigo baixar esses dois Olha que alegria Então vamos fazer isso Vamos baixar Não vamos ficar com Com vergonha de ser feliz, não Ganhamos cinco de vida E agora a gente já está com o board muito à frente dele, né Duas criaturas com poder cinco aí na mesa Cinco de poder na mesa Ele com duas criaturas Uma três, quatro e uma dois, quatro A criatura dele tem alcance, né Então é meio perigoso, assim A gente bater com o nosso grifo Que porra Um serviçal Uma carta Um pouco ruim, né Mas enfim Não me interessa bater com o grifo agora Porque ele tem aquela aranha Mais uma cartinha Tá muito bom isso aqui pra gente, galera É Eu acho interessante A gente tem Três, quatro, cinco Três, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Acho que eu vou fazer o seguinte Vou colocar uma A gente podia ter Uma prova aqui, né Se não, é o seguinte Eu vou rampar com o crescimento exuberante Eu vou jogar um Terno VN Eu vou jogar um Boca Vou botar um bicho aí Três, três E vou passar Poderia ter batido, poderia Mas aí No outro turno eu quero comprar bastante carta, né Reenchi minha mão Vou gastar o alimentar E vou comprar três cartas Se eu jogar a carta do conhecimento aqui Eu vou comprar quatro cartas Ou posso baixar o pisoteador, né Agora eu vou ganhar bastante mana aí Nossa, eu tenho muita mana Vai dar pra gastar tudo, inclusive Vamos ver se dá pra gastar tudo Eu tenho três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze Doze, treze Tenho treze manas Eu vou precisar de quatro Comecei com nove Dez, onze Acho que vai dar pra fazer tudo, hein Nossa, eu vou reencher minha mão Bonito agora Vamos lá Sem medo de ser feliz Um Um, dois, três, quatro Eu acho que comprar quatro cartas Já é bastante, né Eu não vou Acho que eu não vou encadar esse bicho aqui, não Só pra comprar uma cartinha a mais Sinceramente Sinceramente mesmo Vamos castar Comprar uns quatro Nossa, eu não vou comprar muita coisa Vamos, mas Vamos botar uma cartela aqui, né E vamos bater com esse bicho Ok Ok Agora Sem medo, né Tá com uma cartinha na mão Ele pode ter até um truque de combate Ele pode ter um truque de combate Que dá aí Mais Dois Mais dois Eu sei que tem Que dá mais dois Mais dois Pra Pras duas criaturas Dele Mas Não vai resolver Muita coisa Ok Jogou certo Mas eu posso Embarca mais no próximo turno Sem problema Ele vai tomar Dez de dano E é bem provável Que na volta Ele morre Ele morra É bem bacana Esse desafio, né Porque a gente consegue Jogar com os decks Legais Engraçados, né Geralmente O Power Level Dele foi equilibrado Olha só Que sucesso É GG, né Galera GG Easy Eu posso Devolver a Criterófla Pra mão do Sodono Então vou baixar Isso aqui Devolver a Aranha Vou baixar a Cártula Aqui GG Easy É isso aí GG Easy Ou não tão easy Eita E agora Dorme com essa Dorme com essa Que todo o dano Foi presumido E o GG Easy Foi Reimbo Tá vendo Quer ficar zoando Que dá Vou reciclar esse grão Não precisa Eu nem vou reciclar nada Eu vou jogar ele Entendeu Olha Rapaz Que ausadia Eu vou até Tomar Dois de dano Ousadia E alegria Desse ser de sal Quer comprar cartinha Não vai comprar cartinha Não Hoje não Acho que Nossas mãos É bem desequilibradas Minha mão Deu muito forte Vamos sair Baixando tudo Sai Baixando tudo 5,6,7 1,2,3,4,5,6 Nossa Deu pra baixar tudo Tudo Quase Deu pra baixar tudo Nermo E Seja feliz Cadê aquele Fog agora? Não tem? Se não tem Fog é GG Não foi GG Easy, mas foi GG É isso aí, passamos por mais uma prova Agora a prova da força do Deus Rona E vamos ver o que a gente ganha aí Após essa prova Cada vez que a gente passa a prova vai aumentando mais o Gold que a gente vai ganhando Vamos coleção dos Golds Então chegamos lá Uma luz no fim do monumento guia você até os pés de Rona O Deus Ofiocéfalo da Força Aí o Magic também é aprendizado Ofiocéfalo Tem cabeça de cobra Que coisa bonita Ele olha em seus olhos com orgulhosa aprovação E a cártula pousa em suas mãos com todo o peso de sua glória Com três cártulas nas mãos Você não tem mais dúvidas A sua volta Seus companheiros iniciados assentem um para os outros Todos vocês sabem o que vem a seguir na prova da Ambição Então galera Então é isso aí galera Próxima prova Prova da Deusa Bontu Prova da Ambição Se vocês curtiram aí esse jogo Dê um like aí E se vocês querem saber o que vai acontecer na próxima prova Dê um pulinho aí no card Com certeza O vídeo da próxima prova vai estar aí Então dê uma olhada lá em como que é a próxima prova Beleza Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu galera Eu vou ficando por aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri